A UFPB recebeu a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Ela está percorrendo o país para celebrar o jubileu de 300 anos do Encontro da Imagem no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Você vai conhecer agora o Trio da Muléstia. Energia. Essa é a palavra-chave que originou o batismo do Trio da Muléstia, formado por três professores do curso de música da UFPB. A ideia de a gente tocar junto surgiu espontaneamente. Eu lembro que era um domingo de manhã, a gente tinha que marcar ensaio. E aí o Lucas, o pianista, falou assim, vamos formar um grupo no WhatsApp para a gente poder agilizar. Aí eu falei, então tá, peguei, montei o grupo e falei assim, Trio da Muléstia. Essa questão, acho que como a gente tem tanta afinidade em tocar junto, a gente curte tanto, o repertório também é cheio de energia. Então eu acho que essa palavra, pelo menos para mim, ela traduz isso, essa coisa de arretada. A ideia do Trio vem amadurecendo desde o ano passado, mas foi somente depois de alguns ensaios que eles se apresentaram pela primeira vez, na última quarta-feira. Com a chegada do professor Ravir no departamento de música em agosto do ano passado, os professores Heleno Feitosa e Lucas Borriquian decidiram se unir a ele para explorar o repertório existente para a formação de oboé, fagote e piano. A gente tem uma afinidade musical, a gente gosta de tocar junto e a gente está aproveitando todos esses ingredientes para a gente fazer a nossa música. O Jornal Universidade fica por aqui. Fique com um pouco mais da música do Trio da Muléstia. Até o nosso próximo encontro. Fique com um pouco mais da música do Trio da Muléstia.